Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, certamente vocês têm acompanhado o que tem acontecido nos últimos dias na política e vocês devem estar informados sobre o PL 2630, que eles chamam de PL das Fake News. Eles estão querendo aprovar esse projeto de lei lá no Congresso, principalmente para cercear o direito à liberdade de expressão das pessoas, como vem acontecendo já sem aprovação da lei através do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que diz respeito àquela decisão que o Alexandre de Moraes tomou e mandou suspender contas de 16 pessoas apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro. Principalmente pessoas youtubers, pessoas que apoiam o presidente e fazem seus vídeos ali no YouTube. Pessoas também que usam o Twitter, o Facebook, enfim, redes sociais, para se manifestarem em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Essas pessoas vêm sendo perseguidas pelo Supremo Tribunal Federal e, paralelo a isso, vem correndo ali no Congresso Nacional a tramitação desse projeto de lei 2630, que é o que eles chamam de PL das Fake News, e que nós chamamos de PL da Censura. Eles estão perseguindo pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, eles estão dando voz a youtubers de esquerda, como o Felipe Neto, por exemplo, que se tornou o ícone agora da informação da extrema-esquerda, o ícone, o youtuber ícone da extrema-esquerda. Agora, recentemente, o Felipe Neto teve voz até no New York Times, foi entrevistado no Jornal Nacional, agora estava na CNN, na Globo News e etc. E agora, numa entrevista recente, onde estava também o Gabeira, aconteceu um fato inusitado. Todos sabemos que o Gabeira é uma pessoa de esquerda. Só que o Gabeira é um cara inteligente. Apesar de ser de esquerda, é meio difícil entender como que alguém inteligente está na esquerda. Mas, enfim, o Gabeira é um cidadão dotado de uma certa inteligência, apesar de ter a ideologia de esquerda. Mas olha só o que disse o Gabeira para o Felipe Neto, se referindo à censura que está sendo feita aqui e em outros países, pelo Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Quem não sabe, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, além de suspender as contas dos apoiadores de Jair Bolsonaro aqui no Brasil, também obrigou as redes sociais, como o Facebook, por exemplo, sob pena de altas multas, em suspender também as contas dessas mesmas pessoas em outros países. Ou seja, no mundo inteiro, as contas dessas pessoas foram suspensas. Olha só a saia justa em que o Gabeira colocou o Felipe Neto. Antes, eu peço que você curta, compartilhe e se inscrevam no canal. Se de repente essa decisão de um ministro ter o poder de derrubar uma conta no outro país, alguém das Filipinas podia vir e derrubar a tua conta aqui. Você não acha que isso, para um comunicador, não é meio estranho? É, soa estranho, mas, de novo, soa estranho. Realmente não parece algo que deveria acontecer num ambiente normal. Não sei o que motivou a decisão em relação a todos os países do mundo. E, de novo, não tenho especialidade para comentar a decisão técnica dele. Mas eu concordo com o seu ponto de vista como leigo. Eu sendo leigo, tá? Não dizendo que você seja, porque você não é leigo. Inclusive, sou seu fã, Gabeira, eu queria muito dizer isso.